Mas, à medida que nós chegávamos mais e mais perto e à medida que a primeira equipe chegou no local, o pessoal já informou que realmente era prioridade, que havia inclusive um indivíduo já em óbito e que outras diversas pessoas mereciam e precisavam de atendimento. Olá pessoal do Instagram do Professor Thiago, meu nome é Rafael Zortico, eu também sou professor convidado aqui da comunidade e nesse vídeo eu gostaria de contar mais um caso que marcou a nossa trajetória aqui para vocês, para que a gente possa enriquecer a nossa discussão dos atendimentos de emergência. Atendimento de múltiplas vítimas é talvez um dos grandes sonhos de todo socorrista, de todo profissional que trabalha com pré-hospitalar, eu tive a oportunidade de vivenciar dois e gostaria de contar um deles para vocês. Mas, antes que a gente comece o nosso vídeo propriamente dito, deixe o teu like aqui no nosso vídeo, deixe o teu comentário de modo que a gente possa interagir e de modo que você então receba, assim que estiver inscrito no nosso canal, as notificações dos novos vídeos, das aulas de toda terça-feira, enfim, de todo o material dessa que é uma das maiores páginas de conteúdo médico de educação e saúde aqui do YouTube. Pessoal, certa feita eu estava de plantão no serviço de resgate rodoviário, aquelas equipes de saúde, de suporte básico e suporte avançado de vida que fazem o cuidado dos usuários das rodovias. Cada serviço, cada concessão, a depender de cada região do país, geralmente vai ter um serviço de socorro médico e que vai ficar, então, responsável por prestar suporte. Tanto as vítimas de trauma, que geralmente são mais comuns na rodovia, também os atendimentos clínicos, verificação de sinais vitais, orientações, enfim. E uma vez, então, eu estava de plantão, era uma madrugada, de sábado para domingo, e eu lembro que eu estava ali no conforto, deitadinho, ouvindo rádio, que faz toda a comunicação da rodovia, e levantei para tomar um copo d'água, estava um calorão, era dezembro. E ouvi no rádio, pessoal, que as câmeras tinham captado a colisão de um veículo, uma caminhonete e uma colisão contra um ônibus. E isso já, para o socorrista, já liga o sinal vermelho, já liga o alerta de, opa, vamos ver o que vai acontecer. Será que foi uma colisão de baixa energia, de uma cinemática não importante, ou será que realmente vai gerar um chamado? E, rapidamente, eu já tomei a minha água e comecei a ouvir as unidades de resgate serem acionadas. Essas unidades aqui na minha região são seis. Seis unidades de suporte básico, que vão ser tripuladas pelo condutor de emergência e pelo técnico socorrista, e uma unidade de suporte avançada, que vai ser tripulada pelo condutor, pelo enfermeiro e pelo médico. Cada um dos resgates, cada uma dessas unidades começou a ser acionada, juntamente com os guinchos, juntamente com os veículos de apoio da concessão da rodovia. Partimos, então, rapidamente para esse atendimento. Todo mundo se comunicando no rádio, a linha foi liberada com prioridade, para que nenhuma comunicação fora desse chamado entrasse, de modo a acabar confundindo alguma informação. Enquanto íamos para esse chamado, pessoal, quem fosse chegando mais perto já ia dar esse primeiro combate, já ia dar essas primeiras informações. Muitas vezes existem certas ameaças de atendimento de múltiplas vítimas. Um carro vai ali e encosta numa van, o carro vai ali e dá um totózinho, como a gente chama, só uma encostadinha num ônibus, e fica por tudo isso. E, mais uma vez, a gente imaginou que, daqui a pouquinho já vão cancelar o atendimento, vai ver que está tudo bem, a turma do Deixa Disso, e a gente vai poder retornar para a base e ficar em QAP, ficar na escuta. Mas, à medida que nós chegávamos mais e mais perto, e à medida que a primeira equipe chegou no local, o pessoal já informou que realmente era prioridade, que havia, inclusive, um indivíduo já em óbito, e que outras diversas pessoas mereciam e precisavam de atendimento. Então, pessoal, imaginem na estrada, no começo ali, na transição da madrugada para amanhã, aquela penumbra, baixa iluminação, e todos aqueles, as pessoas saindo do ônibus, outros precisando de ajuda para sair. E uma coisa muito interessante do atendimento de múltiplas vítimas é que há condição de atendimento de todos. As equipes, o suporte humano, o suporte de socorro, ele consegue atender a todos os pacientes, porém, a gente tem aquele co-irmão dos múltiplas vítimas, que vai ser o atendimento de vítimas em massa, onde geralmente a capacidade de contenção de socorristas é menor do que o número de vítimas, e aqui a gente teria que priorizar aquelas vítimas, aqueles passageiros, no caso, que teriam mais chance de sobrevivência. Graças a Deus, pessoal, com todos os resgates e também com todas as unidades das cidades pequenas, das cidades locais ali que foram ajudando, nós conseguimos, então, emparelhar todas as ambulâncias e atender todos aqueles que precisavam de atendimento. Foram um total de diversas ambulâncias, pessoal, cada uma com um, com dois pacientes, e nós conseguimos avaliar todos, oferecer analgesia, oferecer volume para aqueles pacientes com sangramento, fazer a estabilização, a avaliação da coluna cervical, a imobilização de deformidades de membros, e conseguimos, assim, prestar socorro, prestar atendimento a todos aqueles pacientes que precisavam desse atendimento e escoá-los para os hospitais mais próximos, para os hospitais que tivessem, então, complexidade, né? Conseguiriam atender vítimas de trauma, vítimas com lesões possivelmente vasculares. Esse talvez seja um dos atendimentos que mais me marcou e mostra a sincronia e muito importante também, né? O pensamento rápido, né, pessoal? Você, enquanto médico, geralmente vai ser o líder de toda essa orquestra, você vai ser o maestro. Então, a gente não pode chegar lá e se desestabilizar, né? Chegar lá e não saber para que lado ir, por onde começar o atendimento. A gente tem que tomar as rédeas da situação, organizar, atender os pacientes mais graves, atender os pacientes menos graves, né? E fazer esse manejo, fazer essa abordagem que é multidisciplinar, que exige uma série de qualidades, uma série de características que vão te diferenciar como um bom socorrista. Eu tenho certeza que esse atendimento me amadureceu muito e sei que muitos aí do outro lado também sonham em ser socorristas e trabalhar com saúde, em trabalhar com resgate rodoviário. E se vocês tiverem um dia a oportunidade de atender um chamado dessa magnitude, dessa importância, é muito importante que vocês mantenham a calma, façam o trabalho devido, né? Que a gente não se deixe se maravilhar ou se surpreender com o ônibus que está tombado, com o caminhão que está assim ou assado, com o carro que está pegando fogo. A gente não pode deixar essas distrações tomarem conta da gente. A gente tem que ver o paciente, fazer a avaliação conforme o ATLS, conforme o suporte avançado de vida em trauma, para que a gente possa oferecer o nosso serviço e suplantar, principalmente quem oferece suporte avançado de vida, que a gente possa auxiliar as equipes de suporte básico e oferecer o melhor para o nosso paciente. Então, pessoal, no somar de tudo isso, tivemos, infelizmente, um óbito, inclusive esse paciente que nem teve condições de ser atendido era um grande amigo meu, que acabou falecendo na cena, mas tivemos o sucesso de resgatar essas outras vítimas e atendê-las da melhor maneira possível. Então, atendimento de múltiplas vítimas muito, muito importante. Manter a calma de modo que você possa ajudar a todos, seus colegas, seus pacientes e dar o melhor destino, dar o melhor atendimento que cada um precisa. Um abraço e até mais! Inscreva-se, e aí Inscreva-se, E aí Inscreva-se,